Olá, Valentes! Tudo bem? Como vocês são, Valente? E no vídeo de hoje, nós vamos caçar os ovos de Páscoa nos lugares secretos do Toca-Las-Ford. E se você não quer perder nenhum vídeo de segredos do Toca-Las-Ford, já se inscreve no canal e ative o sininho dando as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu já estou aqui com a minha cesta, então vamos para caçar os ovos? Para o primeiro local, vamos para o Ferro Velho! Segui aqui no Ferro Velho e olhem, já tem um coelho, então eu sei que aqui tem um ovo de Páscoa. Para a gente achar o primeiro ovo, nós precisamos abrir esse box, precisamos abrir essa portinha e vocês estão vendo que aqui dentro tem um papel, não é mesmo? Então, quando a gente abre esse papel, tem tipo como se fosse um mapa ensinando a fazer o segredo, que fazendo esse segredo, a gente vai achar o nosso ovo de Páscoa. Então, vamos fazer o segredo! Chegamos no local e precisamos de achar a árvore igualzinha como está no desenho. Então, primeiro a gente levanta esse galho e agora a gente abaixa esses outros dois galhos. Primeiro esse e agora o último. Três, dois, um e... Prontinho! Olha, Valente, já pegamos o primeiro ovo de Páscoa! Hum, esse ovo de Páscoa deve estar delicioso, então vamos pegar o próximo! Próxima parada, o shopping! Cheguei aqui no shopping e olha, tem mais um coelho, então já sabemos que o ovo de Páscoa está nessa área. E para abrir a área secreta, precisamos de um código. E o código está bem aqui. O código é Foguete, Dinheiro e Emoji Apaixonado. Então, vamos fazer Foguete, Dinheiro e Emoji Apaixonado. E pronto! Olha, Valente, achamos mais um ovo! Olha como esse ovo é lindo! Pronto, Valente, já temos dois ovos e agora vamos para o próximo local! E o próximo local é o restaurante chique! Cheguei aqui no restaurante chique! E se você não viu o vídeo, deu comprão do restaurante chique, mostrando tudo e os segredos vai estar aqui em cima dos cards! Mas então, vamos logo pegar esse ovo, que eu sei que ele está no andar da cozinha! Olha, ali, um quadro de coelho! Já sei que estou indo no caminho certo, mas então vamos entrar no elevador! Cheguei aqui e olha, eu já estou vendo um coelho! Então, chegamos no local certo! Pronto, cheguei aqui no local certo e ele está escondido nessa parede! Então, precisamos apertar esses botões! O primeiro, o segundo e agora, por último, o terceiro! 3, 2, 1 e... Prontinho! Olha, ele está junto com o Cropet muito bonitinho! Já pegamos o terceiro ovo! Então, agora, vamos pegar o quarto ovo! Próxima parada, Parque dos Animais! Cheguei aqui no Parque dos Animais e olha, já estou vendo um coelhinho! E como vocês sabem, onde tem coelho, tem ovo! E para esse segredo, primeiramente, a gente precisa tirar essa flor! E vocês estão vendo um botão? Então, a gente precisa apertar ele! E vocês viram que parece que os cogumelos meio que cresceram mais rápido? Então, a gente vai ter que apertar nos três! E pronto! Agora ele vai abrir bem devagarinho, como vocês já sabem! Meu Deus, Valente, está muito devagar! É verdade! Produção, acelera aí! O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Uma hora depois... Dá para melhor! Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já estava bom! Diz que ia mudar para melhor, que não estava muito bom! Estava meio ruim também! Estava ruim! Agora parece que piorou! Bem louco! Empolgante! Duas horas depois... Chega! 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 Obrigada, produção! Nessa caverna tem várias coisas! Mas quando a gente tira o urso... Tcharam! Achamos mais um ovo de Páscoa! E Valente, olha só! Ele é muito lindo! Já temos quatro ovos de Páscoa! Então agora vamos para o último local! E o último local é a cascata da área do estábulo! Cheguei aqui na cascata e eu não estou vendo nenhum coelho, mas eu sei que eu estou na área certa! Então agora vamos desvendar o segredo! Prontinho! Então vamos lá! Primeiro, precisamos colocar esses animais na vitória regia certa! E para saber qual é a vitória regia certa, a gente precisa ver! Eles têm um acessório! E nesse acessório tem um símbolo! Por exemplo, o do sapo é um círculo! Então a gente coloca nessa daqui! O desse estilo é um triângulo! Então a gente coloca nesse daqui! E esse falcão vai aqui! Três, dois, um e... Olha que lindo! Parou a cachoeira! Então agora vamos clicar no cristal! Três, dois, um e... Olha gente, que lindo! Dois elfos e um unicórnio! E quando a gente tira essa elfa... Olha! Achamos o nosso ovo! Mas Valentes, esse ovo aqui, ele é diferente! Ele tá rachado e dá pra abrir! Então vamos abrir, né? Em três, dois, um e... Valentes, é o coelhinho da Páscoa! Que bonitinho! Ele é tão fofinho! É por isso que não encontramos o coelho quando entramos aqui! Porque ele estava dentro do ovinho! Que fofinho! Que fofinho! E com isso, terminamos a nossa caixa aos ovos! E foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like! Se inscreva no canal se ainda não for inscrito! E adianta os links nas notificações! Para não perder nenhum vídeo novo! E foi esse o vídeo! Um beijo e tchau! Fui! Tchau, tchau.